Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória, para quem não me conhece, vim hoje rapidamente conversar com vocês sobre o Lift Gota. Vim falar para vocês as principais informações sobre esse suplemento, como que é, como que funciona, se funciona mesmo, quais os benefícios, como utilizar, mas também compartilhar um alerta muito importante que vocês precisam saber antes de estar adquirindo esse suplemento, então fica comigo aí até o final, tá? Só que eu já me adiantei, deixei o link para o site oficial na descrição do meu vídeo, se caso você assistir esse vídeo até o final e ainda quiser adquirir o produto, o link vai estar logo abaixo na minha descrição, mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final, porque os alertas vão estar disponíveis apenas nesse vídeo. Bom pessoal, o Lift Gota, ele nada mais é que um suplemento 100% natural, vamos começar com essa informação que para mim é a mais importante de todas, ou seja, não tem nenhuma composição química na fórmula dele, apenas ingredientes naturais, tá? Como extração de plantas, de frutas, vitaminas, nutrientes, minerais, proteínas, é um blend ali de ingredientes que vai conseguir te ajudar a perder peso, porque o que acontece, galera? De nada adianta se você está fazendo exercícios, se você está fazendo dietas mirabolantes aí, se você tem um metabolismo muito lento, tá? Você precisa primeiro trabalhar no seu organismo para depois ir para fora, como exercícios, por exemplo. Então é isso que o Lift Gota, ele vai fazer, por isso que ele é tão eficaz, tá? Porque ele trabalha diretamente na causa do seu problema, que seria um metabolismo lento, um sistema digestório que não funciona corretamente, falta de energia, de disposição, uma noite de sono, uma noite boa de sono, que às vezes você não descansa bem. Então primeiro você tem que tomar cuidado do seu corpo nesses quesitos, para depois estar fazendo exercícios ou dietas, tá? Então o Lift Gota, ele vai, esse blend de ingredientes naturais, né? Vai acelerar seu metabolismo, vai te dar um sistema digestório que funcione regularmente, vai te dar mais energia, mais disposição para fazer suas atividades do dia a dia, vai reduzir os níveis de estresse, de ansiedade, vai te dar uma noite melhor de sono, tudo isso em apenas uma fórmula, tá galera? E assim, para tomar ele, é bem simples, ele vem com conta-gotas e você tem que ingerir 10 gotas de manhã em jejum e 10 gotas à noite, tá? Apenas duas vezes por dia. Ele é conta-gotas, você vai fazer o uso sublingual, porque embaixo da língua a gente tem vários vasos sanguíneos, então a absorção é mais rápida, tá? Então por isso que às vezes a gente vê pessoas que têm resultados mais rápidos com o Lift Gota por conta dessa absorção embaixo da língua. Mas lembrem que cada pessoa, cada organismo funciona de uma forma diferente, talvez para o seu amigo, para alguma pessoa funcionou mais rápido que para você e tá tudo certo, tá? Cada metabolismo é de um jeito, por isso que você tem que fazer o uso de pelo menos 3 meses para ver esses resultados, tá? Eficazes aí. Mas eu recomendo o uso total ali, o tratamento completo de 6 meses. Além do mais, eles dão uma garantia para você testar o produto por 30 dias, se dentro de um mês você não viu nenhum resultado, é só você entrar em contato com eles que eles devolvem 100% do seu dinheiro de volta. Meu único alerta para vocês é que você só consegue adquirir esse produto através do site oficial não é possível estar comprando ele em outros sites, em farmácias ou casos de produtos naturais apenas no site oficial, por isso que para ajudar vocês eu já deixei o link aqui na minha descrição e esse é o único lugar que dá para você comprar o Lift Gota original, tá? Além do mais, no site oficial você encontra todas as informações completas, a lista de ingredientes, depoimentos de antes e depois e comprar o seu produto original, então eu recomendo que você dê uma checada porque vale super a pena.